Uma mãe me chama de madrinha, olha a família mãe de umbigo, é ela, mãe de vários partos, de muitos partos, ter cortado muitos umbigos, aí chamo mãe de umbigo, de cada um eu sou a mãe. Aí se sente regojizada, parece que está alto do chão, é muito bom, é um elogio muito bom, é como uma autoridade. Vem a dona Zé Finha depressa, que lindalva está para ter menino, está com dojo de ter menino, não tem ninguém para fazer o parto. Eu não sei fazer o parto não, mas vem ajudar, que não tem como, está precisando, venha. E eu fui para a casa da mulher e ali fui ajeitando, fui vendo o que era necessário fazer, como a parteira tinha feito em mim, a comadre alta, era o nome dela. E tomaram conhecimento que eu fiz o parto e que foi maravilhoso, que foi muito bom e eu não sosseguei mais. Aí na Serra do Sombento, na Serra da Iria, para Riacho Doce, Fazenda Nova, veio muitos partos para minha casa. O pessoal vinha me buscar de cavalo, não só bicicleta, eu subia, descia serra de cavalo e não tinha problema. Mas eu fiz uma base de dois mil partos, mais ou menos, dois mil partos. Ter coragem, para ter calma, porque sem a coragem não tem a calma. Vem a dor, calma, já passa, você não sabe o que passa. Massagear, andar, dançar com ela, brincar para lá e para cá, fazer ela rir. O menino nascer, a gente vê o que é, grita de alegria, salta, dá glória a Deus, canta e faz a festa. Aconteceu muitas vezes de dizer, já? Eu pensei que era muito pior. Me disseram que era um bicho de sete cabeças, que a gente só faltava morrer e isso, aquilo, aquilo. E depende da maneira. Eu não gosto da maneira de hoje, não. Devia ser tudo natural, tudo simples, como antes. Devia ser... Naquela época não era tudo parto normal, hoje é tudo cesárea. Eu tenho aqui o material suficiente para fazer um parto natural, um parto a domicílio. Em primeiro lugar, o que eu uso é o teciômetro. Se ela tiver com pressão alta, já é preciso tomar uma providência. Linar para escutar a barriga do bebê, as batidas do coração do bebê. Antigamente era com linha, que a gente amarrava no lado e no outro para cortar o coto umbilical, o cordão. Mas agora tem o clamp, pinça de um lado, pinça do outro. Tem a balança para pesar depois que a criança nasce e assim a minha vive pronta, esperando uma hora. No ano de 1940, começou a associação com 38 parteiras. Mulheres da roça, analfabeta, esquecida nos gotões e nas serras. O único arrimo das mulheres rurais na sua hora mais difícil era justamente as parteiras. Aqui, gente de Belo Jardim e de outros lugares, na Casa da Cultura, sem ser somente as parteiras de Icaruaru, porque a associação das parteiras abrange o agreste de Icaruaru. Tinha escrito na brusa, nasci pela mão de uma parteira, parto imunizado da mulher. É, é muito importante para mim essas fotos. Minha filha Fernanda começou a fazer parto sozinha desde os 15, 16 anos. No tempo que eu estivesse fora e chegasse uma gestante para Paris, ela assumia com tranquilidade. Esse aqui foi um quadro pintado e o pai de uma criança dessa que estão em volta de mim, que nasceram pelas minhas mãos, pintou e me deu de presente. Mãe de umbigo. São meus filhos de umbigo. E assim eu vou tocando a minha vida, muito satisfeita, fazendo esse trabalho e arranjando mais filhos, cada vez mais filhos, que minha família é grande. Muito abençoada, muito feliz que tenho uma sorte diferente de muitas pessoas. Eu sou sortuda. Boa tarde. Boa tarde. Começa. Boa tarde. Boa tarde. Boa tarde. Boa tarde. Transcrição e Legendas Pedro Negri